Música Aqui o set para aquele cavaleiro desonrado que foi que a gente dropou E como a gente ficou mais leve com esse set aqui Eu deixei o mesmo escudo mas mudei para essa harmonia aqui que eu gostei mais dela Eu vou ver como é que está a questão de dano Então ver se vale a pena aumentar o dano dela ou alguma coisa assim ou não De acordo com a jogabilidade né Aqui ó, a gente quase o matou pegando por trás né Agora a gente tem que levar em consideração o seguinte Que a nossa outra arma já estava toda modificada para mais dois etc E essa aqui não né Eu vou explorar um pouco mais antes de tomar a decisão É isso aí Vamos lá. Amém. 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 Sentindo a falta de... Gestamina aqui agora. Portão trancado. Tem um cavaleiro. Isso aqui é outra área, galera. Amém. A gente não morreu. Não vou voltar lá agora também não. Fez o slime. Meio 13. Explorar mais um pouco. Armadura e mercenário. Achei que tivesse sido no mesmo lugar. Acabou que não. Ele tem um cavaleiro. Esse meio doidão. Fortão. Tentar pegar ele por trás bem devagarinho. E eu vou colocar de novo. A espada que a gente tava. Porque ela tá melhor ainda. Esse cavaleiro aqui, cara. Tenho quase certeza que aquele que a gente... vai. Nossa. Extremamente forte. O Dark Souls 1 e 2. O que é isso? Agora eu fiquei encurralado. Eu vou colocar aqui. E agora a gente morre. Ah. Vou voltar aqui para pegar a vida e... Mas as experiências a gente já se fala. Cavaleiro. Vou... Já catei a vida que tava... Os itens que estavam lá em cima. Os itens da experiência que estavam lá em cima. Vou vir nesses itens aqui atrás do Cavaleiro. Hoolha de Pharon. Não sei o que é isso. Cara, eu quero muito matar aquele Cavaleiro. Mas... A posição que ele tá... É uma posição que nos favorece. Chega por trás. Metendo a lâmina. Eu vou tentar... Pera aí, galera. Vou me afastar. Vou utilizar o especial da nossa espada. Longe dele. Pra ele não escutar o barulho. Isso. Mara. Chega de um mansinho. Tentar pegar por trás. Tentar pegar por trás. No ar. Mergueu e me matou. Putz. Eu tenho que voltar aqui de novo. Não adianta. De novo, sem querer. E... Eu perdi aqueles 20 mil. Que eu... Dei bobeira. E acabei morrendo. Antes de chegar na... No Cavaleiro. Putz. Já veio os dois de novo. Fiquei longe pra ver se dava... Pra matar um depois o outro, cara. Mas... Azarou. Nossa. Agora... Agora que eu morro, né? Nossa. Parece que os cavaleiros... Eles correm até o infinito atrás da gente, cara. Olha só, cara. Putz. Não venho... Seria intrometido. Nossa. Não faz posse. E o outro cavaleiro vindo. Beleza. Seja só um. Ah. E o outro cavaleiro vindo. 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 Hum? Peguei. Beleza galera. Acabamos com um deles. Pegamos a clava dele. Essa aqui, acho que é essa aqui. A clave imensa. Rankin C. Foi extremamente pesada. Beleza. Agora, vocês vão ver como é que eu fiz para chegar lá, né? Esses dois seriam ali no caminho. Escudo não sei das quantas. Não sei se, eu tenho uma olhada. Não sei se. Não sei se. Eu posso encontrar aqui. Não sei se. Então, eu estou muito feliz. Chegamos aqui na área do outro, o problema é que morrer aqui para o outro não custa, agora sem Isos Flasks O que é isso? Já era Vencemos, galera Espada Grande do Exilado Vamos ver Qual que é Pique Espada Grande do Exilado C e D O nosso é A de força O nosso é melhor Espero ver o visual dela Bonito Ó Da hora O especial dela Mas enfim Ah, eu queria ver a foice Como é que é Também, né Ó A foice é chique também Ó Vamos esperar Carregar aqui Legal, 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 legal Vamos voltar Para esse facão aqui Que é ranking A E vamos dar continuidade aqui E vamos dar continuidade aqui E Não se esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Se inscrever Beleza E 500 inscritos tem sorteio Galera Até a próxima gameplay E aí E aí E aí